O moleque é desejado, lança várias diferentes A produção é o DJ Juan ZM Fica preparada pra sentir meu pau na pele Escolhe a posição e fala que tu prefere De quatro normete, de lado normete Quer de quatro na tua buceta O ZM pede, de lado normete De quatro normete, quer de frente na tua buceta O ZM pede, de lado normete Que é de quatro na tua buceta O O ZM pede, quer de frente na tua buceta A O ZM pede, quer de quatro na tua buceta O O ZM pede Eu não sexo com essa artig руб Já vou logo te dizer Eu sou cano, sou cano Cano, ela não bate de geme Eu sou cano, sou cano, cano Gê-me, eu sou FENO, sou FENO, CANO, ELA NÃO PASTA Gê-me, eu sou FENO, sou FENO, CANO, ELA NÃO PASTA Gê-me... De quarto nos met, De lado nos met, Que é de quatro nata, Eu não sexo com essa piranha, já vou logo te dizer Eu sou cano, sou cano, cano, ela não para Eu sou cano, sou cano, cano, ela não para Eu sou cano, sou cano, cano, ela não para Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não, eu não eu não A réplicação é a camisola